O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deve aceitar nenhum dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a cogitar essa possibilidade no fim de semana, depois de o DEM, como a gente disse, anunciar que não iria apoiar a Baleia Rossi. Diante do risco, vários parlamentares do espectro do centro político, parlamentares governistas e até mesmo integrantes do governo, telefonaram para Maia na tentativa de fazê-lo desistir da ideia. Do outro lado, nas redes sociais, a pressão pelo impeachment aumentou. A hashtag Coragem Maia ganhou força nas últimas horas, mas ele já estaria decidido a não aceitar e não dar início ao processo de impeachment. É... Deixa eu dizer uma coisa. Aliás, o Bolsonaro hoje resolveu fazer uma gracinha, né? Falou para o Maia, seja feliz, tudo acaba um dia, meu mandato vai acabar um dia, nós devemos nos preparar para este momento aí. Meu Deus do céu. É, seu mandato vai acabar um dia, Bolsonaro. Pode acabar em 2022, pode acabar antes. Eu sei, pode chegar em 2026. Atenção. Ser reeleito eventualmente em 2022 não quer dizer que chegue em 2026. A Dilma foi reeleita em 2014. E começou a cair no dia 2 de dezembro, acho, quando o presidente da Câmara, então Eduardo Cunha, deu encaminhamento ao processo de impeachment. Se vocês olharem meu blog, meu Twitter, eu não dei bola para esse negócio de que o Maia pudesse tocar o impeachment. Nunca acreditei nisso, nem faria sentido. Quando eu digo não fazer sentido, olha aqui, eu vi hoje, às vezes os colegas de esquerda levam muito a sério uma expressão que eu sempre detestei e da qual eu sempre falei mal, que é vontade política. Ah, e basta ter vontade política. Fica parecendo que se você tiver vontade política, você vai e soma o quadrado dos catetos e dá uma coisa diferente do quadrado da hipotenusa. Vontade política no sentido de ter disposição de fazer as coisas, de apresentar propostas, emendas, projeto de lei, mobilizar a sociedade. Sim, isso é necessário. Agora, eu me incomodo com basta ter vontade política, porque não basta. Bom, sem vontade você não toma nem um chicabon, né? Seria horrível tomar um chicabon alguém forçando você a tomar um chicabon, não é isso? Não é mesmo? Não precisa ter vontade até para tomar um chicabon. Não precisa ter vontade para levantar a cadeira. Sim, uma vontade é importante. Agora, vontade não muda o mundo. É preciso construir coisas. É preciso construir circunstâncias. Né? Meus queridos, tudo indica, tudo indica que o candidato do Rodrigo Maia, das oposições e dos sensatos, será derrotado na disputa pela presidência da Câmara hoje. E que vai vencer Arthur Lira. Um cara do Centrão, que fez acordo com o presidente, que comanda o país, que vai chegar ao fim de fevereiro com 250 mil mortos. Que se comportou como se comportou durante a pandemia. Isso em si é uma vergonha. Agora, vem cá. Para o encaminhamento do processo, para que o processo de impeachment ande na Câmara, precisa de 342 votos. Para a Baleia Rossi, bastaria 254 para se eleger. Obviamente não tem 342. E botar para circular um pedido de impeachment que vai ser derrotado, fortalece Bolsonaro. Mas isso, Deus do céu, olha, tem coisa que é massinha um de política. Eu sei, hoje a política se faz muito nas redes sociais. Como a rede social cria esse climão, e como na rede social costuma ser o seguinte, você costuma falar mais com pessoas que pensam como você, Aí você acha que se você, mais dez amigos, e mais sei lá quantos que seguem, pensarem a mesma coisa, então é verdade. Por que Maia não encaminhou antes? Porque não dava. Porque seria derrotado. Porque não está conseguindo. Vem cá, se ele encaminha isso, Jair Bolsonaro está comprando como está comprando, para eleger o presidente da Câmara, Quanto ele compraria para não ter a maioria, os 342, para encaminhar o impeachment. Ah, mas e no caso da Dilma? Peguem o fermento político, econômico, social, que havia naquele caso e que é agora. Desculpe, são coisas incomparáveis ainda. E eu considero, sim, que o quadro humanitário hoje é muito pior do que aquele. É óbvio que é. Mas esse é o meu juízo. Não é o juízo das pessoas. Pelo amor de Deus. Não, é claro que eu considero que 226 mil, 227 mil hoje, mortos. Muitos deles, em razão da negligência, constituem um quadro gravíssimo. Jair Bolsonaro deveria ser empichado 23 vezes. Aliás, esta compra agora em massa de voto é crime de responsabilidade também. 24 crimes de responsabilidade. Leiam a Lei 1079. Leiam a Lei 1079. Isso, quando menos, é má gestão do dinheiro público, porque é instrumentalizada, e é, e se está impedindo o livre exercício de um poder, à medida que você vai lá comprar consciências. É crime de responsabilidade. 24 impeachments para ele. Mas impeachment requer. O crime de responsabilidade existe, mas requer também as condições políticas. Que é impeachment? Não é ficar aqui no Twitter. É impeachment, 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 impeachment. Vai, Maia, Maia, coragem. Hoje li um cara de que eu gosto, dizendo... Ah, não, porque ele ficou aí esse tempo todo justificando o Bolsonaro. O Maia não justificou o Bolsonaro nunca. Quando? Ele está sendo demonizado desde o primeiro ato golpista do Bolsonaro, o Maia está apanhando. Batem até em Assemineto. É preciso que a sociedade também queira. Ah, mas se não tiver, a gente não constrói, não. Primeiro tem que ter esse fermento, meu filho. Se não, não. Se não, você fortalece o Bolsonaro. Quer fortalecer o Bolsonaro? Está afim de fortalecer o Bolsonaro? Sob o pretexto de combatê-lo? Olha, em política não tem nada mais perigoso do que ação contraproducente. Sabe o que é contraproducente? Você quer provocar um efeito e faz o contrário. O tiro literalmente sai pela culatra. Aí, claro, isso é muito diferente do que eu estou falando do que vai falar agora o companheiro Mourão. O companheiro deles, né? O que o Mourão disse sobre o impeachment? Se manifestou nas redes sociais, Reinaldo. Ele disse o seguinte. Como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação de pedido de impeachment do nosso presidente, Jair Bolsonaro, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil. O que é intrigante nesta frase é o seguinte. Como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação. Quem disse que o fato de ser vice-presidente lhe dá competência especial para fazer essa avaliação? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Gente, como eu seria beneficiado pelo impeachment, estou dizendo que eu, um beneficiário do impeachment, queria o poder. Estou dizendo que não há. Mas isso não torna o senhor, evidentemente, uma pessoa especialmente avalizada para fazer essa avaliação. De fato, não há uma razão. Há 24.